O que é e para que serve um trabalho de marca pessoal? Bom, gente, como tem crescido muito interesse sobre esse assunto aqui no canal, resolvi fazer uma websérie completinha sobre esse tema. E fica comigo que eu vou te ajudar a construir a sua marca pessoal no mercado. Então, bora, roda a vinheta, editor! Alô, alô, arrasadores! Alô, alô, Teresinha! Caroline Caracas aqui falando. Se você não me conhece, eu sou treinadora na área de marketing digital. Também sou estrategista em branding digital. E nesse canal a gente fala sobre Instagram, sobre marketing pessoal, sobre criação de negócios digitais. E nessa websérie eu vou ajudar você a entender todos esses conceitos em torno do branding pessoal digital, que é uma coisa que está muito em voga agora e ajudando as pessoas a construírem uma visibilidade, uma autoridade na internet, ser conhecida e reconhecida, tudo aquilo que você merece. Antes da gente entrar aqui nessa pergunta de um milhão de dólares... Pergunta que vale um milhão... ...sobre a marca pessoal, eu queria te convidar a se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos dessa websérie e de outros que eu solto por aqui toda semana, tá bom? Então faz isso agora para não esquecer. Agora sobre a pergunta do vídeo, o que é marca pessoal afinal? Bom, gente, de forma bem simples, eu gosto de dizer que uma marca pessoal é o conjunto de todas as ações de comunicação que você vai fazer junto ao seu mercado, ao seu público e às pessoas que estão em torno de você para construir uma imagem que você deseja. Portanto, por aí você já tira que fazer um trabalho de marca pessoal, também conhecido por personal branding, não é uma coisa que a gente pode deixar solto. A gente precisa fazer isso com muita consciência, com muita estratégia e agir de forma intencional para que as pessoas nos percebam no nosso mercado, em comparação aos nossos concorrentes, da forma que é mais interessante para a gente, para nos posicionar e nos diferenciar no nosso trabalho. E outra coisa que eu também já posso adiantar é que cuidar da sua marca pessoal não é só ter uma identidade visual e também não é a mesma coisa que fazer marketing pessoal, mas isso eu vou falar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu quero continuar te explicando exatamente como você pode construir e usar a sua marca pessoal a favor dos seus objetivos. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer construir uma marca pessoal é identificar qual é a marca que a gente já deixou até aqui na mente das pessoas que interagem com a gente. Sejam eles nossos clientes, amigos, familiares, seguidores, enfim. Todas as pessoas que você interage estão construindo alguma ideia sobre você. Portanto, você querendo ou não, você tem uma marca. Resta saber se essa marca está sendo construída numa direção que te dá orgulho e que te ajuda a atingir os seus objetivos na vida. Sejam eles objetivos financeiros, de negócios ou de realização pessoal. Que ideia é essa que as pessoas têm em primeiríssimo lugar que vem à mente delas quando elas pensam no seu nome? Para facilitar o entendimento, tem um conceito muito fácil que eu sempre uso que é do fundador da Amazon, o Jeff Bezos. Essa frase é bem comum na internet e é atribuída a ele. A gente não sabe se veio originalmente dele, mas vamos considerar que sim. Ele diz o seguinte, a sua marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente na sala. E é exatamente isso que deve ser o nosso primeiro passo. Descobrir o que falam da gente quando a gente não está presente na sala. Se você fizer uma rápida pesquisa e coletar um feedback das pessoas que interagem com você na rede social ou que são seus clientes e até mesmo os amigos e familiares, você vai ver que tem algumas palavrinhas, algumas características que eles associam mais quando eles pensam em você. E é lógico que vai vir uma lista de palavras enorme, mas você vai se focar naquelas que mais se repetem, que são as suas características mais marcantes. E é nelas que primeiramente você vai focar para montar a sua estratégia de marca pessoal. Quando a gente entende quais são esses pontos fortes na nossa imagem, na nossa personalidade, a gente consegue encontrar um potencial diferencial. E por que eu falo potencial diferencial? Porque ele só vai se consolidar como um verdadeiro diferencial quando isso estiver na mente das pessoas, quando elas falarem verbalmente e reconhecerem que elas escolhem você por aquele ponto e que aquele é o seu diferencial. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer uma estratégia intencional, deliberada, de marcar esse diferencial de forma muito clara, repetitiva, consistente na mente das pessoas que a gente quer atrair. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que quando você faz um trabalho de marca pessoal de forma intencional, você está garantindo cada vez mais que você vai ser vista e percebida da forma que você deseja. Então eu te pergunto, como você quer ser lembrada no seu mercado? O que você quer que as pessoas pensem e digam em primeiro lugar quando elas pensam no seu nome? Qual é o diferencial que você quer deixar marcado na mente dessas pessoas para que elas te deem a preferência pelo seu trabalho, pelo seu produto ou pelo seu negócio? E indo além de te dar a preferência, qual é esse ponto forte que vai fazer com que as pessoas aceitem pagar mais pelo seu trabalho? Sim, porque é isso que uma marca é capaz de fazer por um produto, agregar valor a ponto daquele produto valer mais. E você, como profissional, deve se pensar e se trabalhar como marca para que você encontre esses clientes que valorizam e estão dispostos a pagar o que você acha que merece pelo seu trabalho. Em se tratando de negócios, marca é um ativo, é fundamental. É a marca que diferencia um profissional do outro, um produto do outro. E quando você tem uma marca pessoal, você se torna incopiável, uma pessoa única no seu mercado. Os clientes vão escolher você não apenas por uma dimensão racional desse processo de compra, que seria qual é o seu preço, as recomendações, o que você oferece, como oferece. Mas também por uma conexão em uma dimensão emocional que eles não vão nem saber explicar porquê. Eles simplesmente vão querer trabalhar com a fulana e não com a ciclana porque tem empatia, identificação, se sentem conectados, sentem confiança. E tudo isso você consegue construir através de um trabalho mais orquestrado da sua marca pessoal. Quando a gente inicia um trabalho de marca pessoal, depois dessa coleta de feedbacks, a gente também começa a colocar no papel de forma mais consciente quais são os nossos valores, as nossas crenças, quais são as nossas bandeiras, aquelas causas que a gente defende na vida, as coisas que a gente acredita, quais são as nossas competências e habilidades, o que a gente tem de diferente. E essa autoconsciência é indispensável para a estratégia de comunicação. Então você vai juntar aquilo que você sabe sobre você com um trabalho mais profundo de autoconhecimento, mais aquilo que o mercado já enxerga em você e vai encontrar uma interseção entre essas coisas que o seu mercado valoriza para começar a projetar essa imagem no mercado de uma forma mais consistente. E as pessoas automaticamente vão começar a associar você com algumas ideias, com algumas características e você vai se consolidando como a melhor ou como a preferida ou como a referência naquele espaço no seu mercado. Eu costumo dizer que trabalhar o seu branding pessoal é mergulhar numa jornada de explodir o seu potencial, porque você vai fazer descobertas muito interessantes sobre você, sobre o que as pessoas valorizam e vai começar a usar isso de uma forma muito mais estratégica, muito mais leve, a ponto dos clientes começarem a chegar até você sem você precisar correr atrás deles. Pare e pensa um pouco. Aqueles produtos que você conhece, que têm uma marca consolidada no mercado e geram desejo, eles não precisam fazer muita promoção de vendas. Muitas vezes esses produtos vão apenas ficar numa comunicação inspiradora, até mais institucional, que passe a filosofia e o estilo de vida da marca e as pessoas que se identificam com aquilo vão naturalmente desejar ter aquele produto. Ou seja, ele vai se vender sem precisar muito esforço de venda. A marca aumenta muito o desejo por um produto. E é isso que ela pode fazer também pela sua carreira. Um outro aspecto que a gente tem que entender sobre marcas pessoais é que a gente vive hoje num mundo conectado, digital. E essa relação nas redes sociais é muito mais forte de pessoas para pessoas. Pessoas querem se conectar e fazer negócios com outras pessoas e não com CNPJs, com logotipos, com empresas. Basta você ver as pessoas com quem você mais interage nas suas redes sociais. E é aí que entra a força de uma personalidade. Quando você começa a entender quem é você, quem você quer ajudar, o que você tem de diferencial, o que te faz único e começa a ter muita autoconfiança sobre todas essas coisas e ter mais vontade e coragem de se expressar de uma forma autêntica, as pessoas vão se aproximar, vão prestar atenção, vão engajar mais. E essa questão é um grande trunfo para quem está trabalhando em rede social. Colocar a sua marca pessoal no jogo como um trunfo para se diferenciar nos negócios. Tem muita gente fazendo isso no mundo inteiro. Basta você olhar à sua volta quantos anônimos que até pouco tempo você nunca tinha ouvido falar e hoje são verdadeiras celebridades digitais porque souberam trabalhar muito bem o seu conteúdo e a sua marca na internet. E mesmo aquelas empreendedoras que têm negócios físicos elas conseguem colocar a marca do próprio negócio em evidência quando elas colocam a sua marca pessoal. E eu venho brincando, coloque o seu borogodó para jogo, ou seja, qual é o seu magnetismo pessoal? O que que na sua personalidade pode ajudar as pessoas a prestarem atenção naquilo que você tem para dizer e consequentemente aumentar o valor também do seu negócio? Pensa nas pessoas que você acompanha na internet hoje. Quantos desses negócios estão ficando conhecidos pelas marcas pessoais dos líderes, dos donos? Posso citar aqui o Caíto Maia da Chili Beans, a Luísa Trajano da Magazine Luiza, a Camila Farane que é uma mega investidora em startups e a gente nem lembra o nome da empresa dela mas a gente lembra a força do nome dela e a influência que ela exerce nesse mercado de empreendedorismo feminino hoje. E eu poderia citar muitas outras pessoas que estão ganhando evidência e influência hoje na internet e automaticamente ajudando a alavancar os seus negócios porque simplesmente elas têm uma presença marcante, uma marca forte sendo trabalhada. A essa altura do vídeo eu espero já ter despertado você para essa oportunidade que é trabalhar a sua marca pessoal como um ativo do seu negócio também. E como isso vai fazer a diferença para você ganhar a preferência dos clientes para você ser uma referência na sua área para você aumentar a sua visibilidade fazer mais negócios mas não só isso também deixar um impacto muito positivo por onde você passa um legado e isso tem muito a ver com o trabalho de marca pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo da nossa websérie e se você ficou com algumas dúvidas coloca aqui embaixo nos comentários que no próximo vídeo a gente vai dar um passinho além e vai falar das estratégias de marketing pessoal que vem depois desse diagnóstico e dessa definição de qual é a sua marca pessoal como você quer ser vista e percebida no seu mercado. E antes de ir embora não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Tchau! Tchau!